Vamos lá. Valete com extenso Ilha d'Oncho. Pro Andrés. Ai, o Andrés produziu o som fixe. Visualize. Mas eu não ouvi falar do Andrés à boé, pá. Simfonia, sintonia, sincronia. Com aquele hip-hop que não dá de fuga. Eles dizem voilá. Quando eu trago o blá-blá. E é tipo rala na toga. Meu flow é bala. E as críticas é mafé. É Bíris, é Mbappé. É sem chance. Ganharam. Valete jamais. Quando é para rir, mamãe. Não sabes, nunca descansa. Para ti é só mais barras QB. Não há dúvida que és o pior de todos em PT. E ontem estava ouvindo o teu CD. Partem-me todo com esse teu rap de PD. Não sei como é que ainda vais da TV. Foi grande a paródia a tua entrevista no CC. Depois querem cantar como o TT. Mas não conseguem convencer ninguém como o PP. Da maia para um chaca, a laca. A drama é gente saca, a faca. Vocês ouviam aca, a flaca. Eu estava no cubico, ouvia Marta, a caca. Eu estudei Rosa Mota. Vocês me goza a costa. Quando a hip-hop a voz é nossa. Mandamos nesta merda como causa a nossa. Topo aos ninjas. Curado com estes ninjas. Topo aos ninjas. Curado com estes ninjas. Podia ser uma... Podia ser uma abertura das tantarugas ninjas. Topo aos ninjas. Imergidos das montanhas da ilha de Roncho. Podia ser... A arte do oculto. Quando ouvis aquele tic tac, tlic 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 pão. Falta uma excelência, andou na língua para fazer aquele buf. Uh huh huh. Pinto Martins smart. Pensei que as constecionei à primeira e eu saio e começo a fumitar. Vít rápido. Só vinha pelas bolas de cristal. Isto não. Nem falo outra língua, tenho lido mal. Dito não. E agora que achou-se que eu tenho rimado. E tal. E foda-se o fim ninguém dá freestyle. Lembrado. Querem dar o corte ao copo trigo dá. Pitado. Se a cantar a sorte pão pago ao bing chain. Primo mais. Se a bancar o forte ou largo o chin. Face do rinze cardio. Toma da foca-se com uma mira no olho. Tira na gosto. Pire-te agora, pire-se depois. Sentir a corda ou vira pescoço. Tira uma foto ou dinheiro adoro. Gira e quironica. Vira e retória com o bingor é partir bidul. Eu virei pop. Pimba no flow. Vires a costa. Tu irama todo. Ai a cu caralho, brão. Mano, o Xtense quis mesmo partir esta merda toda, mano. Cuidado com estes ninjas. Ai a cu caralho, brão. Cuidado com estes ninjas. Mano, o Xtense... Nunca vi... Mano, nem é a cena da velocidade. É a métrica. Nunca vi ninguém fazer isto na Tuga. Mano, nunca vi ninguém fazer aquela merda na Tuga. Vou-vos já dizer. Foda-se, mano. O Xtense está mesmo a brincar com isto, puto. O gajo está mesmo a brincar, meu. O gajo está mesmo a gostar com esta merda, puto. Pai, eu queria... Eu estava a tentar perceber a lírica do gajo, meu. Pai, isto está à primeira... Isto está à primeira... À primeira... Ao primeiro lance, meu. O Xtense está a sobressair muito neste som. Apesar de ouvir isto também está obviamente. É ouvir isto, hein? Foda-se, mas... Isto é trap também. Isto é para o Xtense, claramente. Eu gostas de... Ok. Foda-se. 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 Foda-se, mano. O Xtense está mesmo a brincar com isto, mano. Topo aos ninjas. Cuidado com estes ninjas. Topo aos ninjas. Cuidado com estes ninjas. Topo aos ninjas. Foda-se, mano. Cuidado com estes ninjas. Como é que estes gajos esconderam isto? Topa! Topa! Como é que estes gajos esconderam esta merda durante tanto tempo, meu? É a minha questão. Porra, mano. Aquela dica do Irã Costa está forte, meu. Aí é como que... Mano, estes gajos são malucos, meu. Pô, o Xtense está mesmo a brincar com isto, meu. Ya, mano. Isto é uma cena, meu. Isto é uma cena. O gajo vai levar um próprio zorro, meu. Com este som, mano. Foda-se. Que cena absurda, puto. Que cena absurda. Até estou parvo. Estou mesmo parvo. Estou mesmo à toa. Não estava à espera disto. Mas este sénio me estava fixe, né? Mas eu não estava à espera deste vlog. Não estava à espera disto, meu. Nem perto nem de longe. Mas... E eu sempre papei muito de rap americano. Mais por causa disto. Porque eu curto da cena. Curto da arte. Curto da arte ter um flow assim. Estão a ver? Desde muito puto que ouço... Pá, vários. Eminem's, Tech Nines. Busta Rhymes. Pá, boé da gajo, meu. Que a técnica é impressionante. E... Twista, por exemplo. Boé da gajo. Pá, boés. Mas... Mas o... É que se tens aqui, meu. Faz cenas que eu só vi nos teitos. Ainda cenas feitas, meu. Que foda-se. Que cena... Pá, é ridículo isto. Nem estava nada à espera. Não será... Soy Ora Estou. Foda-se.